Olha, se tem uma coisa que é bizarra assim, sou eu, né? Que bom que cê sabe, né? Galera, nesse vídeo aqui vamos fazer um assunto diferente, um assunto pouco bizarro, um assunto pouco tipo assim. Cara, eu não imaginava os super-heróis nessa situação, tanto quanto... Constrangedoras, não é mesmo? É, umas coisas bem... bem peculiares, porque cê nunca imaginou que isso ia acontecer, sei lá, com o Homem de Ferro, ou sei lá, com o Batman. Tem umas coisas que até... Bom, tem umas coisas que você passou, né, mãe? Tem algumas coisas que eu passei e seria muito legal esse herói fazer no cinema, nossa. Eu ia me sentir representado, representatividade. Eu não pareço, tá legal? Parece um sorvete derretido. Então a gente conta com o seu like aí no começo do vídeo, se inscreve no canal se chegou aí. Tem muitos vídeos que a gente tá preparando aí pra essa semana, pra próxima, tá show de bola e... 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 é nóis. Ele é um idiota? É. O Homem de Ferro aí é uma pessoa que se acha bastante, né? Tipo, é... fica evidente no estilo da pessoa de como vive a vida, né? Deixa eu adivinhar, ele virou um bebê. Caralho, o maluco é brabo. Graças a Deus que eu tô aqui. Porra! Até mesmo em seus próprios filmes solos. Até mesmo em ultimato, quando o cara tá humilde. Como o próprio personagem já acabou falando, ele é gênio... é, essa história toda aí. Gênio, bilionário, playboy, filantroco. Eu não estou suportando mais. O que acontece é que em uma das suas histórias em quadrinhos aí, nas HQs, o Tony acaba se apaixonando por uma mulher. É, obviamente Tony Stark é um homem, uma pessoa humana. Um ser vivo que se apaixona. Só que tem uma coisa assim. Não é só os seres vivos que se apaixonam não, porque a sua armadura começou a ficar com ciúmes quando o Tony Stark começou a ficar apaixonado por uma outra pessoa. A armadura do Tony Stark começa a se apaixonar por ele, a criar uma, tipo assim, algo possessivo pelo Tony Stark, cara. E começa a ficar extremamente bizarro. A armadura acaba se tornando do mal, cara. Fazendo coisas, tipo assim, extremamente horríveis com o Tony Stark e com as outras pessoas querendo... Tipo assim, ela vira possessivo pelo Tony Stark. Só que aí chega um momento que um vilão pode, né, dar merda. É, o cara pode acabar matando o Tony Stark. E então a armadura aparece e acaba se sacrificando para salvar o amor da sua vida, que é o Tony Stark. Se liga só, cara. Tem uma história aí do Batman que ele acaba viajando para o futuro, viajando no tempo. E quando ele volta para a sua realidade, para o seu tempo atual, ele decide fazer, assim, algumas mudanças bem básicas. Como o cara é extremamente bilionário, ele decide fazer umas mudanças, tipo assim, é, é... Criar uma nova internet. Mas não é só isso. Ele cria um novo mundo dentro dessa internet. As pessoas vivem dentro dessa internet. É tipo o jogador número um lá, sabe? Que a galera vive lá dentro do jogo. É basicamente a mesma coisa. Só que o cara pirou tanto, pirou tanto. E se a pessoa morresse lá dentro, ela ia morrer na vida real. É o quê? Como criar uma internet lá, um mundo perfeito, mas só que se você morrer lá dentro, você morre também na vida real. Ó, show demais. Nossa, Matrix. Valeu, parabéns. Agora é o seguinte, você nunca imaginou... Você nunca... Não, não me venha falar isso. Você nunca imaginou que o Batman ia acabar fazendo uma coisa dessas. Na HQ do Batman, ano 1, em 1987, o herói acaba invadindo um jantar de mafiosos. E falando assim, bem gentilmente, é, o seu banquete acabou. Porém, é o seguinte, cara, o Batman, quando eu tô contando pra uma pessoa, ele acaba revelando o seguinte. Ele acabou tendo, criando ali uma explosão pirotécnica, acabou saindo do controle, foi maior do que ele imaginava. Ele acabou tendo problemas na bexiga. E é tipo assim, amor, espasmos na bexiga acaba fazendo. Xixi. O Batman, você nunca imaginou isso, mas sim, ele fez xixi nas calças. Droga, eu fiz xixi nas calças. Não saia da caverna, senhor. É o seguinte, todo mundo aí quer desafios, né? Uma briga entre Marvel e DC Comics. Beleza. Ah, sinto muito. Nossa, cara, você quase me acertou. Nessa briga aí entre Marvel e DC Comics, tem uma história em que o Namor acaba lutando contra o Aquaman. Pra ver assim, né, tipo, quem que é o mais forte, quem realmente é o rei dos mares, é. Tira na base, rapaz! Eita porra! Pega! Saber que partiu... Mas acontece que as coisas não acabaram tão bem assim pro Namor, Porque o Aquaman usa o seu maior poder de todos, falar com os peixinhos, é. Do you talk to fish? Só que ele acaba chamando um peixe um pouco grande, assim, uma baleia orca. E acaba atacando em cima a baleia do Namor. Ele mata o Namor numa baleiada. Cheguei! Cheguei! Fala assim, ô, como é que você morreu? Ah, por uma baleiada. É não, pode ir embora daqui. Sou o protetor das profundezas. Eu sou... O Aquaman. Pode você ir embora daqui, que essa piada é ruim. Saber que partiu... É triste demais... Agora uma coisa bem bizarra, tipo, e sim, engraçada que aconteceu com o Flash, É que o vilão Grod acaba atirando um laser, assim, no Flash. Ele acaba tendo que absorver toda a umidade em sua volta e ficando inchado. E como no ar há muita, né, umidade, partículas de água, Uuuuh, o Barry acaba ficando gigantesco. Sim, o Barry fica gigante. Ele fica tão grande, mas tão grande, que ele não consegue nem mesmo mais correr, cara. O velocista não corre. É uma coisa tão bizarra, tão nada a ver, tão aleatória. Ainda bem que foi no passado isso. Pega ele. Eu perdi a velocidade. Temos aqui o seguinte, cara. Lá em Thor Ragnarok, você lembra lá que o Loki acabou se virando numa cobra? E o Thor gosta de cobras? Pega, amor. Não fui eu que falei nada. Eu só descrevi o que passou no filme. Ai, grava-se que eu. Você gosta de cobras, amor? Não. Teve uma vez, quando éramos crianças, em que ele se transformou em uma cobra. Ele sabe que eu adoro cobras. Tínhamos oito anos. Na história acontece o seguinte. O Loki pega e dá poderes para uma humana, assim, normal. Através de um raio. E a mulher ganha poderes lá e tudo mais. O que acontece é que o Thor tava lá, amor de boa. Se relacionando, fazendo abraços quentes com a mulher, né. Como é que quando o Thor dá aquela bitoquinha, aquela puk-puk no cutuque, ele acaba se transformando num sapo. Me lembrou só um pouquinho, assim, aquela animação, a princesa e o sapo, não é mesmo? É. O que você acha que está correndo nas minhas veias agora? É queijão? Aí o Tiago Moreira quer saber o seguinte. Se não tem mais a entradinha do Flash. A gente tá tentando aí coisas novas. A gente quer mudar um pouco os áreas, já que mudou o cenário também. A gente quer mudar tudo. A gente não quer ficar sempre na mesma. Então, espero que vocês entendam. E a gente vai tentar trazer coisas mais legais aí, né, no futuro, né. A gente tá resolvendo, a gente tá conversando. Então, a gente quer saber o seguinte de vocês. Se vocês gostavam ou não da entradinha que a gente fazia do Flash no começo de todos os vídeos. Fala aí embaixo. E isso é tudo, pessoal. Tchic-tchicá!